Paz e luz a todos, eu tenho uma responsabilidade espiritual de levar você a um crescimento na fé, a ponto de se distanciar das trevas, cada vez que você cresce na fé, você se aproxima da luz e distancia das trevas. Então a qualidade espiritual do alimento que você recebe, do pastor que você ouve, faz toda a diferença no distanciamento que você tem. Chegando perto da luz e se afastando da escuridão das trevas. É assim que funciona, você chega perto da luz, se afasta das trevas, você distancia da luz, você se compromete com as trevas. É muito fácil entender o Evangelho quando a revelação do Espírito se faz presente. É muito difícil entender o Evangelho quando nós estamos já programados para não aceitar o anjo do renovo ou o Espírito do Deus Todo-Poderoso renovar a nossa mente. Tem pessoas que não têm uma cabeça, tem um coco aqui, coco mesmo, duro, não entra, não muda. Você pode pregar, orar, falar, mas não entra. Por isso que Paulo disse assim, transformai-vos a vossa mente pela renovação. do Espírito, aliás, eu sou honesto em ler para você, para eu não ler alguma coisa que esteja fora do que a palavra de Deus diz que eu tenho muito medo, muito temor de Deus. Então você pega na Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não abre a mente para a renovação tem uma mente atrasada. Aí você ensina uma pessoa que não pode dar as costas para o altar porque afronta a Deus. ela lê, ela entende, na hora que ela entra dentro da igreja, a primeira coisa que ela faz é dar as costas para o altar. Por quê? Porque a mente dela já foi programada para não aceitar uma renovação espiritual. aí você orienta a pessoa que ela não pode falar mal dos outros, desfazer de homens de Deus. Deus, ainda que estejam errados, ela pode até chegar e falar para eles, você errou. Mas ela não pode sair difamando as pessoas porque isso faz mal, é para ela. Se o teu irmão errar, vai e fala com ele. Se eu errar, vem e fala comigo. Só que na hora que você termina de ensinar isso para ela, que você vira as costas, ela sai falando mal do outro. O que não presta, o pastor que não presta, o bispo que não presta, o apóstolo que não presta, não precisa falar mal, ele já não presta mesmo. sai e vem para cá. Vem servir a Deus num cristianismo sadio. Sadio. Porque você servir a Deus numa igreja que os outros falam mal de você. julgam você, criticam os outros. Olha a aparência. Lá vale quanto tem e não quem você é. É muito ruim isso, não é igreja. Isso não é igreja de Jesus. A pessoa vai na igreja de Jesus para buscar paz. Chega lá, só tem confusão um falando mal do outro. Você viu fulano falou do cê, Beltrano disse aquilo, o outro criticou você. Isso não é igreja não, irmão. Pode ser qualquer coisa. Menos igreja. Menos casa de Deus. Porque a Bíblia diz que onde há confusão não há o Espírito Santo. Tem que abaixar a cabeça para alguém. O filho tem que abaixar a cabeça para o pai. O filho tem que abaixar a cabeça para a mãe. E as pessoas têm que aprender a respeitar as autoridades de Deus. Se você está vendo uma coisa que não presta onde você está, na igreja que você está, é porque não é para você ficar lá. Sai de lá e procure a luz. Eu sou extremamente rigoroso com o altar de Deus. Eu não tenho sentimento de amor para o pastor que dá mal testemunho, para o pastor que sobe no altar e não é honesto. Eu não tenho sentimento de amor por alguém que usa o nome de Deus em vão. Não tenho ódio. Se uma pessoa fizer mal a mim, eu perdoo. Mas se uma pessoa fizer mal a obra de Deus, ela vai ter que se acertar com Deus. E eu não permito que fique no altar porque Elias só teve a resposta de Deus porque ele consertou o altar de Deus. Então quem prostitui não presta para o altar. Quem vive uma vida podre não presta para o altar. E o altar, ele representa a glória de Deus. Aí você vai numa igreja que o pastor tem vida podre. Você vai numa igreja que quem está no altar tem vida imunda. Prostitui. Então você está errado de ir lá. O que você vai fazer lá se você é luz? É, mas eu sou da religião de lá. Então, querida, você vai para o inferno. Não que eu deseje, mas porque você é cúmplice das obras más que tem no lugar que você vai. Eu creio que esses nossos encontros são importantes. Porque você não vê ninguém com a coragem de falar francamente, abertamente, como eu tenho. Para que você possa consertar sua vida, para que você possa andar retamente na presença de Deus, para que você possa ser um instrumento de Deus. Podem falar que eu sou radical. Podem falar que às vezes eu sou duro demais. Mas te garanto uma coisa. Se eu morrer agora, eu vou para o céu. E eu conheço pastores, não me peça para falar o nome da igreja deles, da denominação deles. Porque não farei este papel que, se eles morrerem, não são salvos. São pastores profissionais e não homens de Deus, usados pelo Espírito Santo. Eu creio até que Deus possa usar. Porque Deus usou a mula de Balaão. Ele usou uma mula. Não vai usar esses mulos que tem por aí. Filhos de Eli. Filhos de Eli. Filhos de Eli. Ele era o homem de Deus. Mas os filhos dele, ele deixava fazer o que queriam dentro da igreja. Prostituíam dentro da igreja. Faziam o que queriam dentro da igreja. E Eli foi condenado diante de Deus, por tolerar os filhos dele mandarem nele. E você está numa igreja assim, e continua assim, porque você é igual. Tem cúmplice das obras más. E eu conheço muitas igrejas assim. Tem que tolerar o filho do pastor. Porque é filho do homem. Tem que tolerar o filho do presbítero. Porque é filho do homem. E eu sei que eu estou falando para uma pessoa que está me ouvindo agora, me assistindo. E que vive essa situação. Não sabe o que fazer. Agora sabe. Porque você está sendo conivente. Cúmplice com o pecado. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos. Se você quiser ajoelhar, dobre os seus joelhos. Se você não quiser ajoelhar, fique como está. Levanto o meu castiçal e oro. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. Em nome de Jesus eu proclamo agora. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Pai, nesta sexta-feira, Pai, tem corrente forte de batalha espiritual no santuário. Nós estamos na fé, meu Pai. E em nome de Jesus eu apresento a vida deste irmão, desta irmã. A vida de cada pessoa. Não existe a palavra desistência no nosso dicionário. Meu Deus, em nome de Jesus. No nosso dicionário está a palavra vitória espiritual. E eu profetizo a vitória na vida de cada pessoa nesta noite. Em o nome de Jesus. Amém.